E aí pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer uma dica de Control Net. Pois é, esse aqui era um Control Net que era usado para fazer QR Codes. Mas aí o pessoal descobriu que ele é ótimo para fazer ilusões de ótica como essa aqui que você está vendo. Então vamos direto para o vídeo que hoje a dica é rapidinha, vamos lá. Para usar esse Control Net você precisa primeiramente instalar o Automatic 1111 e depois instalar a extensão do Control Net. Se você não fez isso ainda, vou deixar o link aqui do vídeo onde ensina como fazer. Mas se você já tem tudo instalado, é só ir no link que eu vou deixar aqui na descrição. Aí você vai abrir o link e baixar esse arquivo aqui, QR Code Monster.SafeTensor. É um arquivo de 723 MB. Depois que você baixar o arquivo, você vai copiar ele para a pasta onde está a sua instalação do Automatic 1111. A minha está aqui, em Apps Auto 1111. A sua pode estar em outro lugar. Aí você vai encontrar lá dentro a pasta Extensions e lá dentro a pasta SD Web UI Control Net. Dentro dela vai ter uma pasta chamada Models. E aí você vai colar o arquivo aqui dentro, junto com os outros arquivos de Control Net que você já tem. Depois disso, você pode ir para o Automatic 1111 e digitar o seu prompt. Eu vou deixar esse prompt que eu usei aqui embaixo, mas ele é mais ou menos assim. Um prédio moderno em Los Angeles, colorido, sublime e etc, etc, etc. Aqui também tem um prompt negativo só para dar uma melhorada na imagem. Se eu só digitar esse prompt e mandar gerar a imagem, vai vir exatamente o que eu pedi. Um prédio moderno em Los Angeles. Um prédio quadradão, meio sem graça. Mas aí é que entra a magia desse Control Net. Então eu vou habilitar o Control Net aqui, clicar em Pixel Perfect. E aí, aqui em Modelo, eu vou escolher esse meu novo modelo. Ele não está aparecendo aqui, mas aí eu vou dar um Refresh. E aí, tcharam, QR Code Monster aparece aqui, ó. Agora eu tenho que carregar a minha imagem aqui. Vou usar uma imagem da Marilyn Monroe. Aqui no Control Weight, eu vou colocar 1.2. Vou aumentar um pouquinho. Vamos deixar assim e mandar gerar de novo e ver o que acontece. Olha só o que veio. Agora sim. E isso é o que eu chamo de prédio moderno. Dá pra ver nesse prédio que ele tem o contorno do rosto da Marilyn Monroe. Mas você não consegue ver isso de cara. É uma coisa meio escondida, meio oculta. Por isso que é uma ilusão de ótica. Agora vamos tentar melhorar um pouquinho essa imagem. Vou testar de dois jeitos diferentes. Primeiro, eu vou tentar com o Hi-Res Fix e vou aumentar em 1.5. Vamos ver como é que fica. Se não ficar tão bom, eu vou levar lá pro Image to Image. Pessoal, ficou muito massa com o Hi-Res Fix. Olha só, agora tá mais parecido ainda com o rosto da Marilyn Monroe. Eu vou melhorar ainda mais essa imagem. Ela já tá a 768 por 768 pixel, mas eu vou mandar pro Image to Image e vou mandar aumentar mais um pouquinho e vou melhorar um pouquinho mais a resolução. Send to Image to Image, tá aqui minha imagem e eu vou diminuir um pouquinho o Denoise Strength. Aqui eu vou ligar o Control Net de Depth, só pra ele não ficar muito diferente da imagem original. Vamos ver como é que fica. Ah, tenho que aumentar em 1.5. Então, Resize by 1.5. Ficou legal, mas ele mudou um pouco demais. Vou diminuir um pouquinho o Denoise Strength. Agora tá em 0.5 e vou mandar gerar de novo. Ah, agora sim, consegui uma imagem de altíssima resolução. Um prédio ultramoderno com o rosto da Marilyn Monroe escondido na fachada. Isso sim é ilusão de ótica. Agora vamos pro nosso segundo prompt, já mudei ali em cima. Uma cidade destruída pela guerra, Tatooine. Lembra de Tatooine lá do Guerra nas Estrelas? Ruas sujas e casas pegando fogo. E aí aqui embaixo vou colocar o Darth Vader. Vou aumentar um pouquinho o Control-H porque eu quero que fique muito parecido com esse capacete dele. O que quer que apareça nessa imagem. Vamos mandar gerar. E veio isso aqui. Ele fez um prédio que é meio um capacete, meio pegando fogo no meio de um deserto. Eu acho que não ficou tão legal. Talvez pra essa imagem o Hi-Res Fix não tenha ajudado. Então vou mandar gerar 100 e vamos ver como é que fica. É, agora sim. Essa aqui ficou mais legal. Ficou parecido um planeta ali em cima, né? E como se fosse uma casa que é, na verdade, o capacete do Darth Vader. Só que a imagem tá em baixa resolução. Então eu vou mandar lá pro Image to Image. Já que o Hi-Res Fix não tá ajudando muito nessa aqui. Image to Image direto. Vamos aumentar aqui em 1.5. O The Noise Strength vou deixar aqui um pouquinho maior dessa vez. 0.66. E o Control Net continua aqui em depth. Vamos ver como é que fica. É só um teste. Mas o teste deu certo pra caramba. Olha só. Ele fez uma espécie de castelo que, na verdade, é o capacete do Darth Vader. E tem como se fosse um carro indo em direção à boca dele, que, na verdade, é um portão. Gostei tanto que eu vou tentar aumentar em mais uma vez e meia. Então eu pego essa imagem aqui. Send to Image to Image. E agora ela tá aqui. E aí eu mando gerar de novo. Ficou legal também. Mas ele tirou o carro que tava ali. Então eu vou diminuir um pouquinho o The Noise Strength. Diminuindo pra 0.5. Vamos mandar gerar de novo. Ele tirou o carro que tava entrando ali. Mas ele colocou uns soldados ali. Então eu acho que também ficou legal. Fiz um último teste colocando Kenny e colocando The Noise Strength em 0.3. E acho que nessa aqui, pelo menos, ele não tirou o carro que tá indo em direção ao portão. Vou ficar com essa imagem aqui. E vai ser o nosso resultado final pro castelo Darth Vader em fogo em Tatooine. Ficou bem legal. E agora pro nosso último teste de hoje. Já mudei o prompt de novo. Uma grande árvore no meio de um campo na Amazônia. Pra essa aqui, eu vou usar essa imagem aqui. Eu encontrei essa imagem na internet. E é o mapa do Brasil com Brasil escrito nele, né? Tentando fazer os contornos do mapa. A única coisa que eu fiz foi tentar juntar um pouquinho as letras pra tentar fazer de conta que são galhos. E aí, agora sim, ela vai casar certinho com o meu prompt ali. Uma grande árvore no meio da Amazônia. Pra essa aqui, eu vou colocar o Ctrl-8 no máximo. Eu quero que fique o máximo possível parecido com esse mapa do Brasil. E agora vamos mandar gerar. E olha só, galera. Ficou muito bom. É uma árvore com o nome do Brasil escrito. E no formato do mapa do Brasil. É uma dupla ilusão de ótica. Só a resolução que não tá muito boa. Então vamos fazer os nossos dois testes. Primeiro, Hi-Res Fix. Vamos ver como é que fica. E olha só, ficou bom demais aqui no Hi-Res Fix. Olha, fez a árvore. Fez a folhagem certinha pra dar o nome do Brasil. E o formato do mapa do Brasil. Fez até um caminho indo em direção à árvore também. Agora a gente vai mandar pro Image to Image. Pra essa aqui, eu não vou usar Ctrl-Net. Eu vou só deixar um D-Noise Strength relativamente baixo. 0.33. E vou mandar aumentar de tamanho. E tá aqui. Já deu uma boa melhorada na resolução. Se eu tivesse um pouco mais de tempo. Eu ainda tentaria dar uma melhorada aqui nesse campo. Pra melhorar um pouco essa grama. Mas eu acho que esse aqui já é um resultado satisfatório pra hoje. E esse é o vídeo de hoje, pessoal. Dicasinha super rápida. Desse Ctrl-Net. Que era pra QR Code. Mas que funciona de maneira excelente pra ilusões de ótica. Se você gostou desse vídeo. Já deixa o joinha aí. E não se esquece de se inscrever no canal. Tem vídeo quase todos os dias. Dicas, tutoriais e muita informação. Vou indo nessa, pessoal. Até a próxima. Falou!